69. To need to. To want to. Precisar. Querer. I need a bed. Eu preciso de uma cama. I want to sleep. Eu quero dormir. Is there a bed here? Tem uma cama aqui? I need a lamp. Eu preciso de uma luminária. I want to read. Eu quero ler. Is there a lamp here? Aqui tem uma luminária. I need a telephone. Eu preciso de um telefone. I want to make a call. Eu quero telefonar. Is there a telephone here? Aqui tem um telefone. I need a camera. Eu preciso de uma câmera. I want to take photographs. Eu quero tirar fotos. Is there a camera here? Aqui tem uma câmera. I need a computer. Eu preciso de um computador. I want to send an e-mail. Eu quero enviar um e-mail. Is there a computer here? Aqui tem um computador. I need a pen. Eu preciso de uma caneta. I want to write something. Eu quero escrever qualquer coisa. Is there a sheet of paper and a pen here? Aqui tem um papel e uma caneta. Eu preciso de uma caneta. Eu preciso de uma caneta. Eu preciso de uma caneta.